Todo mundo com as espécies trocadas por 24 horas História com os personagens da Mizuki Criado pela Kyuna Vamos deixar esse personagem aqui Se você saber o nome dele, comenta o que mais Vamos deixar o coração do seu comentário Ela disse na lata mesmo E ela falou bem na cara Eu faria a mesma coisa Kyuna, nem tente Eita, o Cameron O que tá fazendo com o Cameron? A carinha dele Sua mãe é chata, hein? A Lindy Tia, cadê a mamãe? A minha amiga Sim, Lindy Eu achei um livro na rua Mas eu não entendi nada Me mostra esse livro É esse livro bem aqui Capa feia, hein? Meu Deus, o que tem nesse livro? Espero que o conteúdo seja melhor O que ela tá lendo, véi? Meu Deus Amei A mamãe já volta, Lindy O que a Mizuki vai fazer? Será que é um livro com encantamentos? Não custa tentar, né? Meu Deus, ela pegou a varinha Já cabral Já cabrei Minha nossa Por que não funcionou? Mizuki O que a Lelite Viu? O que? O que aconteceu? Funcionou! Meu Deus, o que que funcionou? O que você fez dessa vez? Pera Não é a Lelite? Eu amei Eu não Quem tá na Lelite, gente? Você trocou nossas espécies Relaxa É só por 24 horas Ah Vamos ficar assim por dia Por um dia Eu sei Na verdade Na verdade a Lelite Que era demônio Virou anjo Mamãe Eu tô parecendo a Neita A mãe tá Ela não é mais um anjo, véi Meu Deus do céu A Lelite Posso mudar de roupa também? Uau Quanta opção Eu quero essa Minha nossa Amei O que estão fazendo aqui? Amor É gente Quasinha de anjo Trocando de roupa Mas E aí? Você e a Lelite Já decidiram Se vão adotar uma criança? Sim Vamos adotar a cesta? Uau Eu sabia que a Lelite Iria querer Eu também sabia Parabéns Amor A Lelite Com os braços Eu vai A cara dela Vou procurar O Neita E o Cameron Pra brincar E lá foi E lá foi ela Eita Eu já disse Que é só Por um dia Cara Eu quero As minhas Orelhas Tadinho do Neita Velho É que é um Chifrinho Mano Ih O Cameron Tio Cadê a Lelite Aqui Vamos brincar Sim O Cameron Tá tudo Tá vendo a Lelite Agora que eu vi Tá todo mundo Na verdade Do mesmo tamanho Tô bem Quero Meu Deus A Lelite Tá em cima Do sofá Já pensou Se ela pula Ali Eu só achei Isso Meu Deus Ela achou Varinha A mamãe Escondeu Achei Meio estranho Eu ordeno Que todos É meu Minha nossa Davaria Pra tia Lelite Eu sou Uma ótima Tia Mizuki Por que eu sou Um vampiro Ah Eu levi O cara dele Vem Pelo menos Esse jacaré Amorteceu A queda A Lelite Tá em cima Do Móvel Por que Vai tomar banho Sim Eu não Quero Muito bom Então não tem Sorvete de Sobremesa Aí pegou Pesado Aí foi triste Mexeu com a Sobremesa Pega minha roupa Mamãe Ela com Casequinho Com suéter Vamos jantar Gente Eu ainda Vou ganhar Sorvete Mamãe Claro Eita O que aconteceu Com a Lelite Asa dela Tá machucada Eita Meu Deus Ela desmaiou Tédio É muito Entediante Minha nossa Mizuki Ajuda Ela Lilith Acorda Acorda Por favor Eu não posso Desmaiar Também Eu acho Que eles Estão passando Mal por causa Da Troca de Espécie Mizuki Mizuki Tédio É pra Ser Tediante Será que Alguma coisa Que tá Rolando Na cozinha Que elas Estão Intoxicada Meu Deus Meu Deus Mizuki Lilith Elas Elas vão Ficar Bem Calma Só tiveram Um pequeno Desmaio Por Meu Deus Não serem Acostumadas Em ser Outra Espécie Olha o rosto Da Mizuki Mas então Por que a gente Não desmaiou Também Eu não Sei Gente De dia Ai acabou O desafio Meus cachorros Quentes É a Mizuki Voltou a virar Um anjo Te Terminou E como vocês viram A princípio Eu confundi ali Pensei que era Troca de gênero Mas não foi Troca de espécie Basicamente Quem era anjo Virou demônio Quem era demônio Virou anjo E com as crianças Parece que Quem era lobo Virou outra espécie Que eu não entendi muito bem Será que foi vampiro E quem era vampiro Virou lobo Enfim Acho que foi mais ou menos Assim que funcionou Eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado Também Não se esqueçam de passar No canal da criadora Da Kiuna O link está aqui No primeiro comentário fixado E também Passem lá no canal Da Mizuki Que é a criadora Dos personagens Fechou? O link também está No primeiro comentário fixado Passam lá no canal delas Deixem o like Se inscrevam E eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos Que vocês assistiram E até o próximo vídeo Fui!